DJ Cris Costa e Magna Oliveira, o DJ mais louco do Brasil Chama no piseiro Tô tranquilinho, de copinho na mão Eu tô afim, de arrancar batom Vem, vem dizer mulher, nananina não Só de ver você mexer Vai ficar piradão Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai Vai pirar o pai Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai Vai pirar o pai Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai De copinho na mão Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai Descendo até o chão Até o, até o, até o, até o chão Até o, até o teste Até o chão Até o, até o, até o, até o, até o chão Até o, até o teste Até o chão Eletro piseiro Alô, alô, Ribeirão Preto Alô, alô, Nini Beira do Balairo Tamo junto e misturado Tô tranquilo De copinho na mão Eu tô afim De arrancar batom Vem, vem dizer mulher Nananina não Só de ver você mexer Vai ficar piradão Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai Vai pirar o pai Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai Vai pirar o pai Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai De copinho na mão Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai Descendo até o chão Até o, até o, até o, até o chão Até o, até o teste Até o chão Até o, até o, até o, até o, até o chão Até o, até o teste Até o chão Aô, sucesso, fecha as portas do boteco Que essa estourou, é máquina de verão vivo